Olá pessoal que curte da Cuiamusic Kids, tudo bem? Aqui está um pouquinho da nossa oficina de música e movimento realizada no dia 26, múltiplo sábado, lá na E-mail do Istra Vassos. Aqui vou mostrar pra vocês uma atividade que realizamos com as professoras, onde foi muito divertido. Então, toca a vinheta! Vai fazer um caracol e movimento, tititá, boca do patinho batida na perna e por último, o instrumento. Vinheta! Caracol, canta! Caracol, seus chifrinhos, oi eu sou! Caracol, caracol, seus chifrinhos, oi eu sou! Vamos lá, atenção! Tititá! Boca no patinho, batida na perna! Ok, maquetas! Ok, maquetas, maquetas! Pessoal, pessoal! Ok, maquetas! Ok, maquetas! Ok, maquetas! Ok, maquetas!